Em meu lugar, presidente, já parabenizar o Senado da República, que mais uma vez, com o quórum já garantido para que possamos deliberar essa importante MP 871, demonstra o seu comprometimento com o Brasil, não com o governo, mas com o Brasil, porque trata-se de uma medida importantíssima. E para quem não está acostumado com o procedimento legislativo aqui, uma medida provisória, quando ela é enviada para essa casa, ela já começa a produzir os seus efeitos. Então, eu tenho dados atualizados aqui, que mostram, que comprovam, melhor dizendo, como essa medida provisória 871 já está produzindo efeitos extraordinários, tanto no combate às fraudes, como no aumento da arrecadação, e como no melhor tratamento, aqueles que mais precisam, que são aqueles que recorrem ao INSS para a sua organizadoria. Então, presidente, essa MP, como ela prevê obrigatoriedade de se implementar um processo eletrônico para o requerimento dos benefícios e dos serviços, vejam só, em apenas quatro meses de vigência dessa legislação, com os resultados, senador Marcos Duval, já apresentados pelo INSS. 79% dos pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição realizados pelo aplicativo, tem um aplicativo chamado Meu INSS, foram concedidos de forma automática. 79% dos requerimentos já concedidos de forma automática. 50% do volume de toda a demanda de salário maternidade, atenção às senadoras, protocolado durante a semana passada, foi concedida automaticamente, metade dos pedidos de salário maternidade concedida de forma automática. 22% de redução em maio do tempo médio de espera de resposta do INSS aos requerimentos protocolados. A expectativa com a integral execução do MP 871 é de eliminação do estoque de processos de concessão de benefícios até o final deste ano, quando o INSS passará a trabalhar apenas com o fluxo mensal de novos pedidos, com concessões abaixo dos 45 dias, que é o prazo legalmente estipulado hoje. Transformação digital do INSS. Até julho, 90% dos 96 serviços oferecidos pelo INSS passarão a ser realizados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, incluindo o lançamento do simulador de aposentadoria e renda. Assim, o interessado conseguirá conhecer, em tempo real, se já poderá se aposentar e qual seria o valor desses proventos. Tudo isso sem a necessidade de comparecimento às agências. Obrigatoriedade de comunicação dos registros de nascimentos pelos cartórios do INSS em 24 horas, possibilitando o aumento da velocidade na concessão do salário e maternidade, inclusive de forma automática. Proibição da realização do assédio dos bancos e demais instituições financeiras aos aposentados para oferecimento de empréstimos consignados. Isso tudo está colaborando para o bem-estar dos que procuram o INSS. Redução da judicialização. Redução da judicialização. Em 2017, o INSS pagou, presidente, R$ 92 bilhões em condenações judiciais. São aproximadamente 6 mil novas ações contra o INSS por dia. A MP 871 reduz margem para interpretação em diversos pontos da legislação previdenciária, o que contribui para a redução do conflito entre o INSS e o cidadão. Presidente, só por essas razões, práticas de números, estatísticos, já com a implementação da legislação, eu acho que qualquer senador já se sentiria confortável de que o Estado está colocando instrumentos automatizados, eletrônicos, de fácil acesso para o combate às fraudes e à melhor gestão do INSS. Já me antecipando ao meu líder, senador Major Olímpio, que a bancada do PSL botará sim a medida provisória 871.